A profecia que poderá se cumprir em 2024, muitas profecias vêm se cumprindo, isso já é um fato, mas essa certamente precede o fim dos tempos, e eu estou falando da união mundial, a unificação das religiões e de uma única moeda, você já deve ter ouvido falar sobre a nova ordem mundial, certo? Ao contrário do que muitos pensam, ela é real e sua implementação está muito próxima, ela terá como base uma constituição única e universal, onde todos ficarão sobre o mesmo regime e o mesmo líder, agora pensa comigo, com todas essas guerras acontecendo, tensões entre países cada dia piores, intolerância religiosa só crescendo, bom, não me parece faltar muito para o anticristo aparecer como uma solução para todos esses conflitos, o famoso acordo de paz, você pode pensar o que quiser, mas meu papel de te alertar está feito, se você concorda comigo que todos esses acontecimentos não são em vão, comente, eu creio, e manda agora esse vídeo para alguém que precisa saber disso.